Essa é uma gestação de 13 semanas? Essa paciente é a terceira gestação sua? Terceira gestação. Terceira gestação. Ela descobriu faz... Um mês. Um mês. Ela já está com 13 semanas, então... Demorou um pouquinho, né? Um pouquinho. É surpresinha? Não. Filho surpresa? Não, não estava esperando, não. Não estava esperando, não? É surpresa. Surpresa boa. Surpresa boa, né? Isso. Terceira gestação. Vamos saber o sexo final aqui? Sim. Todo mundo vai saber junto? Todo mundo. Muito ansiosa. Tem alguma... Mãe. Mamãe. Mãe. Olha lá. Mamãe. Vai estar com o neném. Quantos anos tem esse neném? Dois anos e meio. Dois anos e meio. E a menina? Nove anos. Nove, dois anos e meio. Repara. Aqui a parede anterior do útero. Qual o útero? Assim é a saída do útero, tá? Esse lado. Então as pernas da mãe estão pro lado de cá. A cabeça da mãe é pro lado de cá. O neném está cefálico, isso é. De cabeça para baixo. Essa parte homogênea. Placenta. Esse escuro é tudo água. Líquido amniótico. Pede para o padrão de mandar mensagem no Instagram. O pessoal que vai entrar, vai entrar no... Mandar mensagem pra gente acompanhar aqui. Muito bem. Vamos apagar a belazinha aqui. Sim, conseguiu dar um... Um ponto de referência, né? Essa imagem. O joelho agora ficou dobrado, ó. Os joelhos dobrados. Você viu os joelhos dobrados ali? Ó lá. Vocês conhecem a Mariana Zonardi? Não, não vou. Valeu de novo. Ops. Doutor, a Fê Amanda está dando boa noite da Itália. Fê Amanda da Itália. Um abraço pra você, Fê. Aqui a barriga do neném. As perninhas do neném. Início dessa semana. É comum não ouvir o batimento? Sim. Batimento cardíaco a gente começa aqui, via endovaginal, cinco semanas e seis dias. Quer dizer, seis semanas praticamente. Às vezes, dependendo da posição do neném, dependendo do biotipo da paciente, a gente não consegue escutar mesmo. Então, não precisa se preocupar. Doutor, pode eu te pedir uma pergunta da Fê, por gentileza, do Instagram? Sim. Eu estou perguntando assim, doutor, ter só um ovário e uma trompa, tem mais chance de virgêneros? Não. Um ovário e uma trompa? É. Normal. Normal. Não tem, assim, chance maior não. É igual. Olha o perfil de novo, neném. Olha o coração. O queixo está encostado no peito, né? Caramba. Olha. Olha. Olha aí. Ele está se mexendo, né? Tá. A mãozinha mexendo aqui. Olha o nariz, a testa, a cabeça para cá. Rafael está na Irlanda. A Paula é de Manaus. Mariana, brasileira em Portugal. Obrigado pela companhia, pessoal. Não deixe de acompanhar você que está no Instagram, no nosso canal no YouTube. E compartilhar também com os seus amigos, vocês que moram em outros países. Nós estamos legendando os vídeos em diversos idiomas, para que vocês também possam compartilhar, para que outras pessoas possam também ver aqui os nossos vídeos. Repara aqui o joelho, a coxa, a perna, o coração batendo. Vamos ouvir o coração, neném, vai. Opa. Cadê o coração, neném? Coração, neném, vai. Olha o coração. Não está mexendo. Passez, né? Vai. Coração Dany Josinha, saludo desde México Aqui é Batimento Cargill 155 batimentos por minuto Olha o coração Dany Tá aí na pergunta se o batimento de menina é mais forte de menina. Não, aqui na nossa coisa é igual. A gente não vê diferença não. Olha o perfil do rosto do nenê. Olha o cotovelo, mão. Olha lá a mão perto do rosto. Olha lá mexendo a mão perto do rosto. Esse é o cotovelo e a mão perto do rosto aqui. Ombro, cotovelo e mão. Aqui é a placenta. Escura é a água. Aqui é a cabeça do nenê. Doutor, depois você poderia falar para Selma Guimarães, para o Instagram. Ela está falando assim. Doutor, boa tarde. Faz um vídeo falando sobre placenta prévia no final da gestação. No final, no placenta prévia nós temos um vídeo que foi publicado no TikTok. TikTok? É o vídeo nosso, TikTok, né? Isso. Ou o Instagram, será que foi colocado? Sobre placenta prévia. Placenta prévia é o... Vamos ver, aqui já é ao vivo mesmo. Oxente. Esse aqui é o útero. Esse aqui é o útero. A sogra está ali já? A sogra está ali já? A sogra já está. A sogra já está. A tia já está. A tia também. A tia também. A titia também está. Esse aqui que eu estou desenhando é o útero, tá? Aqui embaixo, o colo do útero. O útero, você sabe, é o músculo. A placenta, essa parte, é... Eu vou desenhar aqui mais avermelhada aqui. Essa aqui, ó. Essa é a placenta. Aí a placenta, então, está bem localizada. No seu caso. Porque no caso dessa paciente, a placenta está normal. Esse aqui é o colo. Tá vendo essa voltinha aqui, ó? O orifício interno, o orifício externo colo. Aqui é a bexiga. Aqui é a parede posterior. Colo, parede anterior. A sua placenta está colada na parede anterior do útero. E está longe do colo. Se esse vermelhinho estivesse aqui, aí seria a placenta prévia. Ela está cobrindo. E aí atrapalha a passagem do nenê por aqui. Esse que é a placenta prévia. Entendeu? Nessa fase, está com 13 semanas, então já subiu. Então, se eu não tenho... Essa placenta não desce. Mas algumas pacientes, a placenta fica embaixo e depois não sobe, fica ali. E pode atrapalhar na hora do parto. Hoje, como tem cesareana e como dá para fazer esse diagnóstico, então o risco é muito baixo. A chance de ter problema é muito pequeno. Tem um vídeo no TikTok e no Instagram, doutor, sobre placenta baixa e sangramento na gravidez. Placenta baixa e sangramento na gravidez. TikTok, doutor Silvio Mori. Vamos lá que já foi publicado. Não deixe de se inscrever, que lá tem uns vídeos bem legaizinhos, com bastante visualização. Então, está agradando o povo lá? Talvez agrade você também lá. Quem está aí? A vovó está aí? Quem mais está aí? Vovó, tia, vizinha. Um abraço para a vovó, tia e vizinha. Repara, as duas mãozinhas. Olha as duas mãozinhas. Está vendo as duas mãozinhas ali? Sim. Está fazendo assim, né? Sim. Olha as duas mãozinhas. Olha lá. Está agitado, hein? Está agitado? Puxa a mão ou puxa o pai, hein? Puxa o pai, né? Puxa o pai, né? Puxa o pai mais agitado, é? Puxa ele corta. Puxa ele corta. Puxa. As duas mãozinhas aqui, os dedinhos estão entrelaçados aqui no meio. Olha lá. Olha lá. Olha lá as mãozinhas. As duas mãozinhas não deu para ver direitinho. Toda vez que for fazer exame de ultrassom, é importante ver se tem os três segmentos. A mão, o antebraço e o braço. E na perna, o pé, a perna e a coxa, né? Entendeu? Para ver se tem os três segmentos. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo aqui as pernas do nenê. Olha uma coxona do nenê aqui, joelho, pé aqui, ó. Está vendo aqui? Sim. Certinho. Certinho, ó. E a barriga só para cima lá. Conseguiram ver a perna do nenê ali? É assim que a gente vai ver se tem alguma alteração ou não. Naturalmente, existem detalhes mais finos de rim, de coração, de fígado e outros órgãos aí que a gente não mostra aqui porque realmente é coisa da especialidade, né? Provavelmente coluna, dentro do cérebro, do crânio. Olha o rosto do nenê. Olha que gostosinho que é. Voz de criança de dois anos, ó. Olha o nenê mexendo lá. Muito bem, vamos então à região da genitália do nenê. Ela já tem um casal, né? Um casal. Ela já tem um casal. Atenção. Vamos ver aqui. Ana Paula, a titia está emocionada lá. Opa! Ana Paula, a titia está emocionada, é? Aqui estamos vendo a genitália do nenê. Essa imagem, qual que é a imagem mais fácil? Essa, essa ou essa? Eu não estou entendendo nenhuma. Não está entendendo nenhuma? Nem papai não está entendendo nenhuma? Papai, eu não gosto. Parece que é um pifi, sei lá. Então parece melhor. Ótimo! Está dividido aqui no Instagram, doutor. Muita gente fala que é menino e muita gente fala que é menino também. Estou mudando um pouquinho a imagem aqui para deixar esse pessoal um pouco mais inseguro na hora de falar o sexo. Atenção, atenção, sexo, sexo. Sexo mulher, sexo gatinha, sexo, né menino? Ai, filha, velhazinha. Olha lá. Ai, meu Deus, que lindo. Tá, vou dar uma colher de chá para vocês então aí, para vocês irem aprendendo. Olha o nenê ali, as perninhas abertas, que é essa imagem aqui, né? Agora com a perna aberta, a outra bem abertona. Olha lá, não tem nada no meio das pernas, né? Ganhada. E aqui com as pernas mais fechadinhas. Essa imagem vocês não teriam errado. É que a outra eu deixei bem separada. Mãe. Minha. Felicitaciones, Juzinha. Mãe. Mãe. Olha lá, mamãe. Tá bom. Muito bom. Alguém não acertei. É isso mesmo. Muito bem. Obrigado pela companhia, pessoal. Mais alguma dúvida aí do pessoal? Será ou não? Não. Não, meu doutor. Só um abraço para a gente. A Noemi, ela veio aqui dia 8 fazer a montação com a senhora de Jandai. Noemi de Jandai, estamos aguardando você aqui. Você também que é de outro lugar aí, não se preocupe, pode vir aqui. Vem pessoal de longe aqui. Às vezes o pessoal não... Vem passear aqui em Londrina e aproveita e faz o tração do doutor Silvio. Obrigado pela companhia, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Erai. Lose assim!